Olá amados, eu sou o pastor Josué Gonçalves e é com muita alegria que hoje nós estamos aqui para bater um papo com o Rodolfo e a sua esposa Alexandra. Eles vieram para participar do nosso sétimo encontro nacional de solteiros e eu os convidei para nós batermos um papo aqui porque eles têm muita coisa boa para compartilhar com a experiência deles desde o início da conversão deles até agora quando eles viajam pelo Brasil e o mundo dando testemunho e também transmitindo uma mensagem que eles carregam. Hoje, por exemplo, nós ouvimos uma poderosa mensagem ministrada pela Alexandra e eles realmente são canais de bênção de Deus. Rodolfo, um prazer muito grande tê-lo conosco, prazer muito grande. Eu quero começar fazendo uma pergunta aqui para a Alexandra. Como vocês se conheceram? Eu conheci o Rodolfo quando eu tinha 15 anos. Eu era professora de inglês na minha cidade, eu morava em Santa Catarina, inclusive na cidade que a gente mora hoje. E eu tinha 15 anos só e eu trabalhava numa escola de inglês desde os 14, dando aula de conversação para crianças. E ele tocava, naquela época ele era vocalista do Raimundos, daquela banda, e eles foram fazer um show na minha cidade que eles iam abrir para a Sepultura e para o Ramones. E na verdade, naquela época, na cidade, hoje eu tenho 39 anos, então já faz 24. Faz tempo, né amor? Faz tempo, né amor? Naquela época não tinha muita gente que falava inglês, enfim, o hotel que eles foram se hospedar não tinha ninguém que falasse inglês. E ligaram lá para a escola onde eu trabalhava e pediram se tinha alguém que pudesse trabalhar de intérprete. Então eu fui, porque eu era a única professora que não tinha um schedule assim fixo, a aula de conversação. E eu fui, achei uma ótima oportunidade, porque meu pai não ia me deixar ir no show do Ramones mesmo. Meu pai já tinha dito que eu não ia, eu falei pronto. Se eu for ser intérprete dos gringos, eu vou poder ir. Então, na verdade, foi isso. E aí, nesse final de semana, foi quando eu conheci o Rodolfo. E a gente se apaixonou logo em seguida. Que legal. Rodolfo, até eu fiz essa pergunta quando estávamos tomando um café hoje. Você que deu início à banda dos Raimundos, né? Foi, eu sou da primeira formação. Exatamente. Você que começou a banda? Foi, foi. Eu e o guitarrista, digamos. Que ano foi, mais ou menos? Foi o ano de, se eu não me engano, de 87 ou foi 88. Eu lembro que o primeiro show do Raimundos foi no Réveillon. Acho que foi de 88 para 89. Ele foi mais ou menos aquele ano, já faz bastante tempo. Era brincadeira de criança nossa ali. Interessante. Agora, geralmente, a maioria das pessoas que começam o seu trabalho artístico, o sonho é alcançar realmente uma posição de sucesso. E a gente sabe que vocês realmente alcançaram, assim, uma posição de muito sucesso no Brasil. No auge da sua carreira, qual era o seu sentimento, assim, o que realmente te provocou a sua vinda para o Evangelho? Apesar de ter tudo, né, que eles querem ter. É como o senhor falou, era um sonho, assim, eu creio que todo mundo que começa a tocar está inspirado em alguém que você viu tocando. E, normalmente, é alguém que está no sucesso, está na fama. Então, é meio que muito difícil você desejar realizar esse sonho de ser músico, de estar numa banda, tocando para lá e para cá. E o sucesso não está envolvido nesse sonho. A gente só não sabe as consequências que o sucesso tem. Parece tudo um mar de rosas, parece uma vida de sonhos, parece que é uma vida de muitas facilidades. E, por um lado, é. Mas tem muitas privações também. Que, tipo assim, para muita gente pode não ser nada, mas depende da personalidade de cada um. Para mim, a personalidade, aquilo conflitava um pouco. Eu sempre gostei de ter a minha privacidade, eu sempre gostei de... Seria muito bom se o sucesso fosse como uma roupa que você coloca e tira e você está livre dele por algum tempo. Mas não tem ele. Ele te lembra o tempo inteiro que ele está ali. E coloca você, de certa forma, dentro de um cativeiro. Dentro de um cativeiro. Você fica meio cativo do personagem. Não que você tenha criado um personagem, mas a forma como as pessoas te enxergam, na maioria esmagadora das vezes, está bem distante da tua realidade. Então, assim, você está cercado de gente que sabe o teu nome, mas não sabe quem você é. E por mais que saibam coisas a teu respeito, não sabem do que se passa dentro de você. Então, assim, é um lugar um pouco só, apesar de você estar envolvido por multidões. É um estilo de vida de confinamento também, porque você está sempre dentro de uma van isolada de todo mundo, dentro de um avião, dentro de um quarto de hotel esperando o momento de ir até o show, onde tem segurança te envolvendo. Tem sempre alguém te separando do povo. Então, as pessoas que conseguem ter um contato contigo, elas vêm de uma maneira como se tivessem conseguido um prêmio, conquistado um espaço que pouca pessoa tem acesso. E, tipo assim, então as pessoas chegam, é uma abordagem um pouco agressiva e por mais que elas sejam bem intencionadas e gostem de você. Enfim, o sentimento que eu tinha quando eu estava no auge, era de tipo, ok, conquistei tudo o que eu queria, talvez eu seja um abençoado. Eu sou um dentre milhões que sonham com o mesmo sonho e consegui, mas talvez essa não seja a vida que eu queria. Eu tinha essa dúvida. Eram pensamentos que, às vezes, eu evitava de ter, porque parecia que eu estava reclamando de barriga cheia. Ao mesmo tempo que você toca uma multidão e aparentemente está presente, e essa multidão está presente na sua vida, mas você vive uma solidão, né? Se sentindo absoluto. Por isso que aí vem as drogas, alguns caem em depressão, né? Exato, porque é um isolamento no meio de muita gente. Se você é solitário por estar só, é uma coisa. Agora, você é solitário em um lugar entupido de gente, é realmente algo conflitante. Quando você entende que você é um miserável tendo tudo. Então, assim, isso realmente fala de um problema sério. Agora, Alexandra, como que o Evangelho chegou na vida de vocês? Olha, o Evangelho chegou na minha vida desde que eu era criança. Porque os meus pais, eles eram cristãos. E, então, assim, eu cresci numa família cristã. Eu cresci com princípios cristãos, enfim. Os meus pais, quando eu tinha mais ou menos de dois para três anos, eles separaram. Ficaram nove meses separados e depois casaram de novo. Então, nesse meio tempo da separação, a minha mãe se converteu. E o meu pai também, logo depois eles voltaram, se converteram, firmaram. Então, eu cresci vendo os meus pais. A minha mãe era do círculo de oração, meu pai era do louvor. Eu cresci, toda aquela base. Eu vi a minha mãe, quando eu era bem pequena, a gente morava no Rio Grande do Sul. Minha mãe falava em línguas. Era uma igreja vivada, assim. Tinha uns pastores. Eu lembro do dia do batismo dos meus pais, inclusive. Lembro de apresentar minha irmã na igreja, meu irmão na igreja. Eu lembro, né, da minha infância toda, de ter princípios, assim, de não adorar a imagem, sabe? Estudava numa escola católica, mas não beijava tanta. No fundo tinha um temor a Deus, né? Isso, tinha um temor, assim, mas não tinha uma história, né? E aí, o que acontece? Quando eu tinha mais ou menos onze para doze anos, os meus pais se desviaram. E ficaram desviados um bom tempo, assim, né? Se decepcionaram com a igreja, enfim. Aí, larga Jesus, né? Que aí eu não entendo também, porque se decepciona com a igreja, larga Jesus. Jesus é Jesus. Igreja, igreja. Devia, né? É aquela coisa. Não tá bom numa igreja. Pula pra outra, irmão. Hoje tem tanta igreja, né? Só ir pra outra, né? Mas, assim, não quis pra resolver, mas Jesus continua sendo Deus. E eu não entendia o porquê que os meus pais tinham desviado, assim. Não só eles desviaram, como eles foram pra Macumba. Meu Deus. E a minha mãe foram servir no candomblé. Assim, água pro vinho mesmo. Água pro lixo, né? Não pro vinho. Que vinho ainda é bom, perto daquilo. Mas, eu lembro que, então, a minha mãe, que era do círculo de oração, depois estava lá incorporando. Meu pai, que era do louvor, estava lá tocando o atabaque. E, pra mim, aquilo era conflitante. Eu sempre tive... Era muito ruim pra mim. E, muitas vezes, até a minha mãe pedia pra eu ir conversar com os demônios, né? Pra eu ir falar. E eles falavam... E eu era rejeitada até naquele meio, porque quando eu ia falar com os demônios que estavam incorporados na minha mãe ou em alguma outra pessoa, eles falaram assim, sai daqui que tu tá atrapalhando. Você é daquela turma que reza de joelho. Isso eu nunca vou esquecer. Era um próprio demônio falando que eu era da turma que reza de joelho. Eu falava, ah, é Jesus, né? E eu lembrava. Só que aí, o que acontece? Eu fui uma adolescente rebelde e, por causa do... Quando eu conheci o Rodolfo, eu fiquei muito rebelde. Por quê? Eu me apaixonei por ele. Ele se apaixonou por mim. Ele ligava lá em casa. Minha mãe falava, Alexandra, tá? Não vai atender e não liga mais pra cá. Minha mãe falava, esse vagabundo, maconheiro, quer saber o que com a minha filha. E não sei o quê. Enfim, meu pai e minha mãe falaram assim, ela tá muito rebelde. Nós estamos precisando levar ela lá na casa da irmã Augusta. Porque meu pai e minha mãe, como bons desviados, eles largaram o candomblé, decepcionaram com o candomblé, obviamente. Como todo bom desviado, busca Jesus na hora da dor. E tem aquela irmãzinha que ora, vai na casa do profeta, pediu oração. Então, a irmã Augusta, hoje ela já tá com o Senhor. Aí o Rodolfo até teve o prazer de conhecer ela. Era uma irmã que tinha uma casinha de oração. E eles falaram, nós vamos levar a Alexandra lá. E eu lembro que eu de ter ido todo aquele caminho da minha casa até a casa da irmãzinha, planejando falar poucas e boas pra irmã, sabe? Quando ela chegar pra orar pra mim, eu vou falar umas e ela vai ficar com medo e vai deixar assim. Só pra afrontar meus pais, eu queria afrontar meus pais. Só que naquele dia eu cheguei lá e o amor que eu senti naquela casa era tão grande. O amor que aquela irmã me deu foi tão genuína. Eu senti tanto o amor de Jesus que nem falei nada pra ela. Comecei a chorar, aceitei Jesus. E depois daquele dia eu aceitei Jesus inúmeras vezes. Virei a sídua da casa da irmã Augusta. Sempre que a gente podia ir lá de vez em quando. Mas mesmo assim eu não firmei. Eu só fui firmar mesmo com 21 quando eu já estava com o Rodolfo. Porque nesse meio tempo o Rodolfo estourou o sucesso na banda dele. Eu fui morar na Inglaterra, estudar. Quase casei, ele teve a vida dele. Eu tive a minha. Só que Jesus sempre foi presente na minha vida. Tipo, eu sempre me sentia em dívida com Deus. Mas eu sempre criei que Jesus era Deus. Eu sempre soube que no fundo eu não ia prestar pra ser do mundo. Eu sempre soube que eu ia ser cristã. Agora, Rodolfo, durante... Antes de você ter definitivamente esse contato com o Evangelho, se entregar pra Jesus, você foi evangelizado nesse período que você estava no auge? Alguém chegou pra você, falou de Jesus e tal? Tinha alguém na sua banda que conheceu Jesus? Ou não? Não. Eu me lembro que a minha babá, ela era batista. E ela falava muito de Jesus pra mim. Eu tive o maior prazer do mundo quando... Logo quando eu aceitei Jesus e que a notícia se tornou conhecida, ela apareceu de novo na casa da minha mãe. E a gente pôde conversar. Ela foi a primeira pessoa que jogou sementes em mim, quando eu era uma criança. Então, assim, eu não tinha aversão a Deus. Eu não tinha... Eu só não sabia quem ele era. Eu não tinha um relacionamento. Pra mim, Jesus era uma religião. Enfim, era algo muito distante. Mas algo dentro de mim guardava um certo temor do Senhor, que eu creio que era por causa daquela semente que foi lançada. Alguém que... A primeira pessoa que falou de Jesus pra mim, o amava. Então, eu aprendi... O que amava. Me amava e o amava. Então, assim, através de alguém que me amava, eu aprendi a respeito de quem aquela pessoa amava também. Então, eu creio que isso ficou alguma coisinha ali dentro de mim. Pouquíssimas vezes, durante a minha vida, alguém chegou em mim pra falar de Jesus. Foram pouquíssimas vezes. E por ser criado num... Por ter crescido num ambiente underground, de punk rock, uma cultura de contestação e de rejeitar completamente todo tipo de instituição, eu não conseguia olhar pra igreja e ver Jesus na igreja. Eu sempre olhava com olhos maus. E se você olha com olhos maus, você só vai enxergar o que você é. Então, assim, eu... Eu não tinha atração alguma. Até que... Até que eu tive as minhas experiências com Deus. Mesmo quando a Aile começou a buscar Deus dentro de casa, a gente tava num período muito difícil. E eu achava que... Vocês estavam casados? Isso, não. A gente não tava casado, a gente morava junto. Uma bagunça. Uma bagunça. Mas, assim, ela veio com esse negócio de Jesus pra dentro de casa e eu achava que aquilo era uma loucura, que, de repente, ela tava querendo me convencer de alguma coisa. Enfim, pra mim, ela tava... Bancando a santa. Bancando uma santa. E ela vivia com essas irmãs no telefone. Eu falava, meu, isso tudo tá muito ridículo. Assim, eu zombava. Eu falava, eu não quero saber desse negócio. Ele falava assim, você tem uma Bíblia? Eu tenho. E ainda era toda sublinhada. E chorada, né? E chorada. Ela chorava com rímel, ela chorava na Bíblia. As páginas da minha Bíblia eram tudo sujas de rímel, porque eu vivia chorando no livro de Salmo. Eu não sabia ler a Bíblia, né, irmãos? Eu só lia o livro de Salmo. Então, o Salmo era tudo lavado de choro. Que coisa. Agora, quando foi, então, que o Rodolfo realmente teve esse encontro com Jesus? Então, eu me lembro muito bem, assim, desse dia. Porque o que acontece? Eu fui semeando palavra na vida dele. Porque eu sempre criei isso. Não é que eu queria converter ele. Eu já tava dividindo o que tava acontecendo comigo. Eu acho que isso é uma boa maneira de você evangelizar alguém. Não é pregar Jesus pra pessoa. É falar do que Jesus tá fazendo em você. Então, eu acho que, meio que, sem querer, transbordou pra ele. Assim como aquelas palavras da babá, que orava por ele, quando ele foi vendo a minha transformação. Eu acho que Jesus entrou na minha casa através de mim, sim. Mas ele só permaneceu porque nós dois o recebemos ali, né? Então, o Rodolfo, ele teve esse encontro o dia que ele foi, o dia que ele se sentiu amado por Deus. O dia que a gente tava fazendo uma campanha, eu e as irmãs, porque eu achava a nossa casa muito carregada, sabe? Olha, tem que vir orar aqui. Não adianta orar por telefone. Tem que orar em casa. E elas foram fazer uma campanha de sete de segunda-feira. Na minha casa. Que era a nossa casa. E o Rodolfo sempre saía. As três primeiras de segunda-feira, ele conseguiu ir surfar. Outra, ele foi pro fliperama. Outra, não sei onde ele foi. E teve essa, dita cuja, aleluia, que ele esqueceu. E eu também esqueci, porque eu achei que ele ia sair de última hora. Eu acho que as irmãs chegaram antes, não sei explicar. E o que aconteceu é que as irmãs chegaram e ele tava lá. E naquele dia ele teve um encontro com o amor de Jesus. Ele só, ele aceitou Jesus, se sentiu amado. As irmãs não fizeram nenhum filtro, porque ele tava ali. E naquele dia ele recebeu Jesus como salvador. Mas teve uma semana depois, ele recebeu uma cura. Conta pra gente, como é que foi? Essa experiência da Zima, o que você sentiu? O que você achou assim? Foi um choque muito grande, assim. Eu sempre, elas já eram presentes na nossa vida por causa dos telefonemas. Qualquer briga que a gente tinha, a Ale ligava pra elas. Qualquer situação, a Ale ligava pra elas. A Ale pensava ir embora, ligava pra elas. Então, eu tava o tempo todo, a letra I na agenda de telefone. Naquela época tinha agenda de telefone ainda. Era irmã isso, irmã aquilo, irmã Sandra, irmã massa. Irmã, irmã, irmã. Era cheia de irmã. Eu finalmente as conheci pessoalmente, né? E foi um choque cultural. Tipo, elas super assembleianas, assim, daquelas do reteté, como o povo fala. E eu completamente doido, né? Então, assim, eu lembro que quando eu... Ah, muita droga, muita droga. Eu era mais maconheiro mesmo. Eu não era muito de outras drogas, não. Mas, assim, eu gostava mais da maconha. Maconha era o dia inteiro. Da hora que acordava até a hora que eu dormia o dia todo. O que pra mim já é bastante. Graças a Deus eu nunca gostei muito de cocaína. Eu usava de vez em quando, mas era esporádico. Eu não gostava mesmo. Usava por usado. Assim, elas chegaram. Elas me olharam. Eu olhei pra elas. Ficou um estranhando o outro, sabe? Tipo, assim, mas tudo bem? Oi? Rapaz do Senhor. Oi, tudo bem? Tipo, elas chegaram lá em casa. Eu quis ser educado. Meus pais me ensinaram a ser educado, a receber bem as pessoas. Eu não quis afrontá-las de forma alguma. A partir do momento que eu recebi elas na minha casa, elas estavam com controle. Elas tomaram as rédeas da reunião. E se sentiram muito livres pra ser quem elas eram. E elas foram. E essa liberdade, isso me confronta até hoje. E me ensina muito quando eu vou ministrar. Porque muitas vezes a gente se intimida com ambientes que rejeitam o evangelho. E eu lembro daquelas mulheres entraram na minha casa e, meu, ignoraram completamente se eu tava gostando ou não. Elas chegaram e cantaram e louvaram e chega a mesa pro lado e sai correndo no meio da sala. Tipo, elas simplesmente... E estapateia. A casa era delas. O ambiente ali era do Senhor e não era mais meu. E eu só pensava assim, depois eu explico pra ele. Eu sei que assim... Não dava tempo de explicar o Vivi a cores, né? Falar em línguas, essas coisas. Naquela primeira reunião eu aceitei Jesus sem saber o que eu tava fazendo. Eu tava com medo. Na real, eu tava com medo delas. Porque elas estavam gritando em línguas estranhas e, enfim, correndo. Eu tava muito assustado com aquilo tudo. Aquilo não se parecia em nada com religião. Se parecia com algo vivo, algo poderoso. Algo que intimidou o que tava em mim. E eu simplesmente fiquei ali como aquele cachorrinho, sabe? Tipo assim, com o rabinho atrás. Sabe o cachorrinho quando encontra o cachorro maior? Que ele fica tipo uma estátua. Tipo assim, tudo bem, você pode fazer o que você quiser. Eu aceitei Jesus ali sem entender nada do que eu tava fazendo. Eu não tinha a menor consciência. Não foi porque uma febre autou dentro de mim. Mas eu sei que naquela semana, entre a primeira reunião e a segunda da qual eu participei, uma delas telefonou lá pra casa e eu achei que ela queria falar com a Ali. E ela disse que queria falar era comigo. Porque Deus tinha mostrado algumas coisas a meu respeito pra ela em oração. E ela começou falando de coisas muito pontuais sobre o que tava acontecendo no nosso relacionamento. Ao ponto de eu não dar crédito algum. Eu achei que a Ali contou tudo pra irmã e a irmã agora tá querendo ser a advogada da Ali. Alguma coisa assim. Mas de repente ela começou a falar de coisas que o Senhor tinha dito pra ela no meu respeito. Que eram coisas muito íntimas e coisas da minha infância. Deus me mostrava eu criança. E isso até hoje me confronta. Porque se não interessa o quanto a gente aprontou pra gente. Pra Deus a gente ainda é as crianças dele. É que nem a minha mãe ainda chama seus filhos. Exatamente. A avó. Meus meninos. Exatamente. Cadê os meninos? Os homens de 40 anos. Isso é muito lindo porque o Senhor diz, né? Aquele que não for como uma criança não pode entrar no reino. Eu creio que o Senhor vê todos nós como crianças. Criança não é simplesmente aquilo que nós fomos, mas é aquilo que nós viremos a ser. Então, Ele chamou à existência essa criança que Ele ama. Quando Ele me falou de quem eu era, quando ninguém via. E eu me lembro que nesse telefonema eu experimentei o amor de Deus. Pois é. Foi bizarro. Eu comecei a ligação tipo, tipo, ó meu Deus, essa irmã quer falar comigo, tá bom? E eu sei que quando eu tava no meio da ligação, eu olhei no espelho e eu tava chorando completamente lavado de lágrimas. Ou seja, essa experiência com o amor de Deus, ela, o Senhor foi semeando. Eu me lembro que antes de eu participar da primeira reunião, eu tava na sala, por exemplo, fumando maconha e a Alexandra que tava com a irmã no telefone. Uma outra irmã. Uma outra. E aí ela veio lá do quarto falar, amor, a irmã tava orando por mim e ela falou de você. E ela disse que você é homem de Deus. Tipo, eu com a maconha na mão, tipo assim. Como assim eu sou homem de Deus? Eu sempre tinha palavras proféticas a respeito dele. Então assim, sempre quando eu pensava em desistir, eu lembrava, não, mas o Senhor falou que ele é dele. O Senhor falou pra eu não desistir. O Senhor falou que, sabe, a gente tem que trazer à memória aquilo que dá esperança mesmo. Trazer à memória as coisas que o Senhor te prometeu, sabe? E essas palavras eram sementes de amor. Porque era como se o Senhor... Era como quando a Jacó tá indo diante do seu irmão pra eu reencontrar. Vai mandando presentes na frente. E vai preparando o terreno. O Senhor, ele tava mandando mensagens de amor pra mim. Até o tempo do meu encontro. E assim, vem essas mensagens de tipo, ele tem coisas boas pra falar a meu respeito. Tipo, as irmãs entram na minha casa. Eu entrego a minha vida pra ele. De repente, naquela semana, Deus tem coisas profundas a falar comigo, no meu íntimo. E de repente, tem aquela outra reunião da qual eu quero participar. Ou seja, ele me atraiu. Ele foi me sugando pra ele. É como ele disse, quando eu for levantado, eu atrairei pra mim mesmo gente de todo tipo. E eu tava sendo atraído pro Senhor. Até que naquela segunda reunião, sem aviso nenhum, uma daquelas irmãs, ela é usada pra ministrar cura sobre a minha vida. E foi uma ministração de cura que eu nunca vi igual. Porque assim, ela não repreendeu uma doença. Ela simplesmente deu um recado. Ela disse, Jesus tá aqui mandando eu te dizer que ele tá te curando de um câncer no estômago pra você saber que ele é Deus, que ele te ama e que ele tem uma obra na tua vida. E você tinha esse problema todo aí? Eu tinha uma situação que eu não queria saber o que era. Mas há mais ou menos um ano eu tava perdendo peso gradativamente. Todo mundo que me conhecia sabia que eu tava muito magro. Muita gente falando que eu devia estar com HIV. Eu mesmo pensava que era uma hipótese por conta do meu estilo de vida promíscuo e aquela bagunça toda. Tinham começado a aparecer caroços debaixo do meu braço. Esses caroços já estavam há mais ou menos uns nove meses na virilha. Na virilha e debaixo do braço. Eles não desapareciam, só aumentavam de tamanho, se multiplicavam. E eu como filho de médicos, eu sabia que isso era um sinais de algo muito sério. Eu tinha uma dor no meu estômago, era um incômodo. Não era nem uma dor que me fazia procurar um médico. Era como que uma azia, uma queimação. O tempo todo. Sabe aquela dor que você acostuma com ela e simplesmente você não dá muita atenção. Eu lembro que ele sempre tava com azia, sempre com azia. Eu falava, mas a gente come a mesma coisa, você tá sempre com essa dor. Então assim, era uma coisa secreta nossa que a gente não falava muito e também não queria muito saber. Eu não tinha feito muito, nunca exame, porque na minha cabeça tinha algo acontecendo, mas eu não queria saber o que era. Eu preferia achar que aquilo um dia ia passar sem esforço algum. E de certa forma, foi dessa forma. Não sem esforço algum, porque outras pessoas fizeram um esforço pra estar lá dentro de casa pregando o evangelho. Depois desse dia, ela orou por você? Ela orou por você? Não, pessoalmente. Você nunca mais sentiu nada? Nessa tarde, o estômago parou de doer. Em três dias, eu não tinha mais caroço algum. E eu passei a engordar. Em três meses, eu ganhei 19 quilos. Que legal. Os caroços sumiram, assim. Eu lembro que um dia ele chegou pra mim e falou, olha amor, não tem mais caroço nenhum. E eu falava, tu não crê que Jesus te curou? E ele falava, creio, creio. Ele limpava as lágrimas e apertava o sovaco. E depois eu falava, Senhor, é bom tu ter curado ele mesmo, Senhor. Porque se não foi curado, depois a culpa era minha. Ah, ele também nunca tinha visto o cura. Porque a cura dele foi um testemunho pra mim. Por isso que eu digo, tipo assim, Jesus me usou pra ganhar ele, mas usou pra me firmar. Porque eu vi um milagre na minha frente. Que legal. Agora, qual foi a reação quando você começa a seguir a Jesus? Começa a realmente ter esse contato maior com a Bíblia e vocês começam pra igreja e tal. Qual foi a reação naquele momento da banda e dos seus fãs aí? Foi uma coisa gradativa. Aquilo tudo era muito precioso e muito íntimo e muito diferente de tudo que eu vivia. Então eu não compartilhava muito com ninguém. O relacionamento com os membros da banda, por tanto tempo de estrada, enfim, era muito isolado. A gente só se via pra tocar. Era superficial. Era superficial. E eu não compartilhava muito das coisas que estavam acontecendo comigo. Mas eu creio que as pessoas percebiam. Uma vez que a gente foi tocar em Porto de Galinha, em Recife, e ficamos uma semana entre um show e outro. Em Porto de Galinha, eu saí do hotel pra ir num culto. E tipo, todo mundo percebeu que eu tinha uma Bíblia e fui num culto, tipo, estranho. E não fumava mais. E não fumava mais. E as conversas vão mudando. Então, assim, você repara que estão te achando estranho. Enfim, eu não compartilhava muito. Mas quando eu saí da banda, que eu tornei público a minha decisão, aí que realmente foi tipo uma bomba, um terremoto. Muita gente, os empresários e gravadores tentaram te convencer a não sair. Sim, muitas pessoas tentaram. Era uma coisa assim que não tinha jeito. Eu sou muito difícil, isso é da minha personalidade. Eu demoro muito pra tomar decisão. Tipo assim, às vezes eu tenho que lutar contra a procrastinação. Porque, assim, eu acabo deixando as coisas... Parece que eu tô deixando as coisas pra depois. Mas, simplesmente, quando vem a hora de tomar uma decisão, eu tomo a decisão e é aquela. Isso é da minha personalidade. Quando eu tomei a posição, eu sabia que dentro de mim não havia mais volta. Qual foi o último show que você tocou e a Alice falou, ó, daqui, agora... Foi uma cidade do interior de São Paulo. Eu não lembro, eu já tinha decidido dentro de mim que seria o último. Mas eu não tinha avisado a ninguém, assim. Esse é um dos motivos que o pessoal ficou muito revoltado e eu dou a eles razão. Eu também ficaria. Se fosse um cara da minha banda que desaparece de uma hora pra outra, eu também ficaria. As coisas de Deus, raramente você tem... É muita coisa acontecendo. É o mundo sobrenatural invadindo a sua vida. É algo muito poderoso te chamando pra ele. E não dá tempo de planejar. Não dá tempo de preparar tudo. Eu simplesmente estou indo. Uma passagem que me confortava da forma como aconteceu foi quando Jesus chama Pedro e diz Eu vou te fazer pescador de homens. Ele disse, naquele dia, Pedro, abandonando o barco e as redes, tipo, o cara era casado, o cara tinha família, o cara tinha responsabilidades, ele abandona tudo e segue ao Senhor. Então, assim, se ele tivesse sido mais racional socialmente, de falar, ok, Jesus, espera aí um pouquinho, deixa eu preparar o terreno, talvez ele não seria... É, mudaria até de... Exato, de ideia, tipo assim, Jesus, eu vou te visitar de vez em quando, sabe, deixa eu conciliar o corpo. Como muitos estão fazendo hoje, né? É, é muito comum. Então, assim, realmente eu agi como um doido, não tiro a razão de quem ficou com raiva de mim, eu também ficaria, mas não tinha jeito de ser de outro jeito, tipo assim, é. Agora, Alexandre, já estamos chegando ao final, mas eu queria, Alexandre, que você disseste uma palavra agora para todas aquelas mulheres e esposas que, como você, estão assenhorando e lutando para trazer o marido para o evangelho, entendeu? O que você diria? Você pode usar aquela câmara ali e dar uma palavra para as suas mulheres, porque são muitas. Eu falei no começo, sabe, eu acho que a melhor maneira de você falar de Jesus para alguém é você sendo a pessoa de Jesus dentro da sua casa. Se fosse só falar, convencer, a gente não precisaria do Espírito Santo, né? Porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, eu acredito assim, que se você, mulher, se você se colocar num lugar de ser uma mulher sábia, uma mulher boa, uma mulher querida, né? Porque o nosso testemunho fala muito, não adianta eu falar de Jesus querer levar meu marido para a igreja e ser uma grossa, e ser uma dura, uma ríspida, dizer não presta para nada porque não vai na igreja também, porque não quer Jesus. Eu acredito às vezes que você pode se colocar na brecha, porque a Bíblia diz que a esposa santifica o marido. E eu creio que o Espírito Santo pode fazer a obra. As irmãs falavam assim para mim, quando ele estiver dormindo, bota a mão nele e ora, ministra que o Espírito Santo vai tocar ele. E eu fiz isso muitas vezes, não estou dizendo que é uma mandinga, que você vai orar pelo marido dormindo e você vai convencer, porque esse é um trabalho do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem interesse em ganhar o seu marido para Jesus. Jesus tem interesse em ganhar o seu marido para Jesus. Então você tem que ser, na verdade, uma colaboradora da obra de Deus na vida dele. Não vai ser todo mérito seu, mas você vai ser uma colaboradora. Então eu creio que a mulher tem que se colocar nesse lugar de intercessora, de conselheira, de uma mulher amável, de uma boa mãe, de uma boa amiga, de uma boa esposa, de sendo uma boa mulher. Eu acho que não punindo o marido, que tem mulher que pune o marido. Eu acho que isso acaba tirando todo o brilho que poderia estar em Jesus, a gente acaba ofuscando. Eu acho que tem muita mulher goteira que acha que falar, falar, falar. A Bíblia diz que não seja como os fariseus que acham que por muito falar serão ouvidos. Isso não é pelo falar, é pelo ser. O muito mais do que eu ter falado de Jesus para o Rodolfo foi ele ter visto a transformação na minha vida. Então muitas vezes eu vi o meu pai falar, eu não vou para a igreja porque olha a tua mãe. E a minha mãe falava, eu também não firmo na igreja porque olha o teu pai. Eles se culpavam pela falta de testemunho. E eu acredito que isso é o caso de muita gente. Às vezes a falta de testemunho não seja o único caso, mas que peça a senhora e fala, Jesus, se apresenta para ele, se revela para ele, faz o que for necessário. Porque Deus pode levantar até uma outra pessoa, pode ser que o seu marido, o seu namorado, o seu sogro, não seja ganho por você, Deus pode levantar uma pessoa. Legal, muito bom. Agora, Rodolfo, uma coisa interessante que eu acho é o seguinte. É muito comum alguns artistas, quando eles começam a perder a força, não é? Aí alguns vêm para a igreja até para ver se retomam sua carreira dentro da igreja. Agora, o que me chama a atenção no seu testemunho é que você foi alcançado no auge do seu sucesso, certo? Quando você gozava de uma popularidade muito grande, ganhava muito dinheiro e era disputado pelas televisões. E aí, no auge, não foi por falta de opção, não foi porque o teu sucesso tinha diminuído, financeiramente tinha diminuído. E de repente, como muitos fazem, ah, vão para a igreja, de repente as coisas acontecem lá e muitos depois na igreja desistem também. Então, eu gostaria que você deixasse uma palavra, porque o que Jesus fez na sua vida, te dá autoridade para dizer o que ele pode fazer na vida de tantas pessoas, certo? Que ainda gostam de você, certo? Apesar de não ter vindo ao evangelho ainda, você tem autoridade para dizer o que Jesus pode fazer na vida delas. Eu creio que, assim, tem algo a respeito da fascinação. Eu tinha, em algum momento da minha vida, eu me fascinei com a carreira e com todo o rumo que aquilo estava levando. Realmente foi uma história, assim, a gente conquistou muitas coisas que eram extremamente importantes no meio da música. Mas, em algum momento, aquilo perdeu o brilho diante de mim. De repente, vem o Senhor com um brilho que eu nunca imaginei que ele pudesse ter. Tipo, justo no momento em que minha saúde estava fragilizada, ele me dá saúde. No momento em que eu não tenho mais esperança para nada, ele me dá esperança. Então, ele me fascinou completamente. Era tipo, foi um convite muito irresistível. Eu não abandonei uma carreira por Jesus para virar um super-herói da igreja ou porque eu ia ficar, ganhar mais dinheiro com o Senhor. Não, não tinha nada a ver com isso. Foi uma fascinação, realmente uma questão a respeito de brilho. A lógica seria eu ter estudado a minha vida inteira para ser médico, como os meus pais. Mas, aquilo não brilhava diante dos meus olhos. A música brilhava. Então, eu optei por algo que era completamente inseguro. Algo que era completamente, meu, isso pode não dar certo. Você pode dedicar a tua vida inteira e nunca dar certo. Deu, mas poderia não ter dado. Então, assim, eu sempre fui... Tipo, aquilo que me fascinava acabava me atraindo. E quando o Senhor brilhou, não teve mais competição. O brilho dele ganhou de todos os outros. Foi algo que, assim, eu poderia passar a viver como aquelas irmãs na periferia que se eu tivesse a presença que elas carregavam, para mim aquilo era o suficiente. Eu tinha experimentado muitas coisas que o mundo podia me dar. E aquilo não estava me deixando feliz. Mas a presença de Deus, o amor dele e o toque dele no meu corpo, para me lembrar o tempo inteiro do quão real ele é, aquilo estava me fascinando. Então, isso foi algo que me encorajou. Eu sei que o encontro que eu tive foi muito forte. E, realmente, se Deus aparece para você de uma forma tão forte como ele apareceu para mim, fica meio que fácil de entender por que eu deixei o que eu deixei por ele. Mas eu entendo que tem pessoas que têm outros tipos de processo. Deus se revela de formas diferentes para outras pessoas. E eu oro para que, assim, mais pessoas tenham encontro com Cristo, artistas ou não. O que nos interessa é a gente ter uma resposta pontual para ele. De tipo, cara, se o Senhor te chamou, vai. Se o Senhor te chamou, fez um convite, se ele abriu uma porta para você, entra. Essa porta não é para você simplesmente ver uma porta abrindo. Se ele abre uma porta, ele está te chamando para entrar. Se ele abre uma janela para você olhar o que tem dentro. E eu creio que o convite do Senhor, ele é muita honra. É muita honra o Deus, Criador dos céus e da terra, te convidar para algo que ele está fazendo. Ele te coloca sentado numa mesa que eu não tinha como me sentar, se não fosse pelo convite, pelo sacrifício que ele fez para me ter naquele lugar. Então, é o simples fato de dar o real valor ao que está sendo te proposto, ao que está sendo oferecido. Deus é um convite recusável. Ele está te oferecendo vida eterna. Ele está te oferecendo um relacionamento. Conhecer o Senhor é a vida eterna. Então, assim, Deus está te chamando para andar com Ele. Eu não consigo imaginar a minha vida hoje se eu tivesse dito não, ou se eu tivesse simplesmente deixado para outro dia. Talvez é como aquela parábola do semeador. A boa semente caiu. O semeador não escolhe a boa terra. As sementes estão caindo pelo caminho. O que vai determinar se a terra é boa ou não é a resposta que a terra dá a essa semente que recebeu. Se eu parasse para calcular, para fazer contas e para pensar, será que é isso mesmo? Talvez eu fosse como aquela semente que caiu na pedra. E o sol queimou. Enfim, graças a Deus Ele me atraiu de uma forma irresistível. Glória a Deus. Gente, eu ficaria ouvindo os dois aqui à tarde toda hoje. Agora, o que mais me impressiona em vocês é a autenticidade de um verdadeiro cristão. Eu fico maravilhado quando eu vejo pessoas que Deus está usando de forma muito estratégica, que não perderam a simplicidade do evangelho. Continue assim, Rodolfo. Porque Deus te deu, a partir da sua convenção, a autoridade para falar do nome dEle. E você também, a partir dessa experiência que vocês tiveram, para falar do nome dEle. Mas agora, eu vou pedir, Rodolfo, para você fazer uma oração, certo? Uma oração por tantas pessoas que estão nos ouvindo nesse exato momento e que precisam ter essa experiência extraordinária com Deus. Então, aonde quer que você esteja, eu gostaria que você, então, orasse com Rodolfo, com Alexandra, comigo e com todos aqueles que aqui estão conosco. Vamos orar. Pai, eu te agradeço pela tua obra, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor está fazendo nesse momento e por tudo que o Senhor ainda fará. Eu te agradeço porque os teus planos são bons, porque os teus pensamentos a nosso respeito são de paz. E eu quero profetizar isso sobre todos aqueles que estão nos ouvindo agora e que, porventura, virão a nos ouvir. Assim como o Senhor fez na minha casa, eu oro para que o Senhor faça nessas casas. O Senhor não é um pai que mima os filhos. Muitas vezes nós temos que passar por algumas situações, por alguns sofrimentos, que, no fim de tudo, isso reverte em glória para o teu nome e nos enraiza em ti. Eu te agradeço pelos ventos que sopraram nas nossas vidas, pelas tempestades que vieram, porque fizeram com que as nossas raízes se tornassem mais profundas em ti e nos fortalecer. Eu oro para que esse entendimento de que esses ventos não são para derrubar, mas eles são para simplesmente te alertar para um esforço que é necessário fazer para permanecer nele. Uma vez que nós permanecemos em ti, o Senhor faz todas as coisas. Então, pai, eu oro para que esses que estão nos ouvindo agora, essas famílias, que eles se sintam encorajados e fortalecidos no seu poder, pai, para que possam permanecer em ti, não importa o que venha a acontecer, não importa o quão forte esse vento venha a soprar, as raízes são mais fortes. Aquele que ouve a tua palavra e a pratica é como alguém que edificou a sua casa sobre a rocha. Eu oro para que essas casas sejam edificadas sobre rocha, tenham firmes fundamentos e sejam resistentes a qualquer forma de opressão. Eu te agradeço porque eu sei que o fim deles é bom e eu oro para que muitos possam ser alcançados através dessas casas de luz. Como o Senhor disse, uma cidade de luz edificada sobre um monte é feita de casas de luz. E eu oro para que essas casas de luz possam fazer da nossa nação uma nação de luz. Que assim seja, em nome de Jesus Cristo. Rodolfo, obrigado, Deus abençoe você, obrigado, Alexandre. E você, gostou? Então, se você gostou, clique aqui embaixo no gostei. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, divulgue o nosso canal na sua igreja, na sua família, na sua vizinhança, na sua escola. E você também pode deixar a sua pergunta, a sua observação, a sua dica aqui embaixo. Deus abençoe você e não se esqueça, nenhum sucesso. Justifica o fracasso de uma família ou de um casamento. Você nasceu para vencer.